E aí pessoal, beleza? RimaSulHD aqui com mais um vídeo rapaziada. Estou aqui apresentando aqui o canal para vocês. Me chamo Cristo, mais conhecido como RimaSulHD. Então o canal já tem 518 mil inscritos, mais de 5 anos de canal, fazendo vários compilados, reações. Eu espero de coração que esteja gostando do conteúdo. Eu também quero saber os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulHD, rapaziada. O MC que você gosta muito de cada estado, irei trazer mais reações, mais compilados. E também algumas curiosidades das batalhas. E também top 10 ou top 15 batalhas que você deve assistir aqui no canal RimaSulHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Este aqui é o canal RimaSulHD, rumo aos 600 mil inscritos. Tamo junto, é nóis. Falou.